Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, tá? Não vou te vender curso nem grupo VIP, esse painel aqui é pra gente entender o que o histórico mostra e o que a gente entende que tem valor baseado nas odds oferecidas, tá? Então, over 0.5 HT, acho que é uma odd bastante interessante, tá? Over 0.5 HT em 70% dos jogos do Atlético Paranaense e 80% dos jogos do Red Bull Bragantino e também over 1.5 HT, uma odd aqui de 1.47, provavelmente depois dos 10 primeiros minutos de jogo essa odd já deve estar muito interessante, acima de 1.60. Segundo jogo do dia, Corinthians e Santos, acho que o back Corinthians é uma odd bastante interessante, primeiro pelo que demonstrou no jogo da Copa do Brasil e também pelo fato de estar jogando em casa quando a gente está bem no Campeonato Brasileiro, mas eu prefiro entrar aqui em lei Santos, tá? A 4.40 e também over 0.5 HT, 90% dos jogos do Corinthians teve over 0.5 HT. Flamengo América Mineiro, eu não vejo nenhum valor nas odds aqui de match odds, tá? Mas eu vejo valor no lei goleada, tá? Lembrando que o Flamengo não goleou nenhum dos últimos 10 jogos, tá? E o América Mineiro também não tomou nem aplicou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. Então uma odd dessa de 7 até 10, eu acho bastante interessante para fazer lei. Atlético Mineiro e Fortaleza, adoraria entrar nessa odd aqui do back Atlético Mineiro, mas acredito que o lei Fortaleza a 6.40 tem mais valor, o Atlético está jogando em casa, eu acho que é uma odd mais segura, tá? Agora, jogos de domingo, Havaí e Palmeiras. O Palmeiras está com uma odd aqui bastante interessante, tem atropelado todo mundo, né? Oito vitórias nos últimos 10 jogos, mas eu acho que 1,68, por ser Campeonato Brasileiro, por jogar fora de casa, eu acho um pouco arriscado. Prefiro entrar em lei azarão, que no caso seria lei Havaí, over 0.5 HT, tá? Porque teve 80% dos jogos do Havaí 0.5 HT e 70% dos jogos do Palmeiras 0.5 HT. E também lei goleada, porque o Palmeiras, apesar de ter aplicado duas goleadas nos últimos 10 jogos, eu acho muito difícil o Palmeiras de novo golear fora de casa, tá? E lembrando que o Havaí nem tomou e nem aplicou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. Botafogo e Fluminense, clássico, acho que uma odd de 2.68 para o Botafogo, para um time que tem sido instável, eu acho que é uma odd para lei, tá? 2.68, vai ser um jogo bastante parelho, eu acho que é uma odd interessante para lei. Over 0.5 HT, também acho interessante, acima de 1.50 é uma odd excelente, tá? 80% dos últimos 10 jogos do Botafogo, over 0.5 HT, 80% dos últimos 10 jogos do Fluminense, over 0.5 HT. E também lei goleada, tá? Eu acho que por ser um clássico, não deve ser um jogo de muitos gols, de um dos times de estoar, assim, eu acho que o lei goleada é uma odd de 6, eu acho bastante interessante, tá? Ceará, Atlético Goianiense, eu não tenho nenhuma entrada nesse jogo, eu estou bastante receoso, assim, eu entraria até no over 0.5 HT, mas 70% dos jogos aqui do Ceará, Ceará jogando em casa, precisa da vitória para ver se vai classificar para a Sul-Americana, alguma coisa assim, então eu acho bastante complicado esse jogo, eu prefiro me abster, tá? Goiás e Cuiabá, eu prefiro aqui entrar em Lei Azarão, que seria Lei Cuiabá, tá? E Lei Goleada também, Lei Goleada sempre abaixo de 10, eu acho uma odd muito interessante, é um método bastante lucrativo que eu tenho tido, tá? E último jogo, São Paulo e Juventude, Lei Juventude a 7,80, não entra em back São Paulo a 1,56, over 0.5 HT, acho super interessante, 80% dos últimos 10 jogos do São Paulo, over 0.5 HT, São Paulo precisa da vitória, porque o último jogo contra o Palmeiras de São Paulo era para ser quinto e parou em décimo, né? Tomando a virada, e também um Lei Goleada, porque o São Paulo não é um time que aplica a goleada, e Juventude também não é um time que nem aplica e nem sofre goleada, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, forte abraço, até a próxima!